Olha só que legal que eu tenho aqui atrás de mim Algo que reúne inteligência artificial, visão computacional Coisas que já existem, já são corriqueiras Com uma câmera comum de circuito de TV Com hardware comum No caso aqui a gente tem um NVIDIA rodando aqui do lado Mas poderia ser qualquer máquina local com processamento de GPU E um software desenvolvido por eles O software desenvolvido por eles é o que realmente importa nesse cenário A gente vem falando disso com clientes há muito tempo aí no Brasil Que é, vamos tentar usar o que já existe Vamos tentar trazer para esse universo Algo que já vai utilizar o que eu tenho na planta Câmeras, hardware, monitores, cabeamento Nada de extreme makeover, nada de destrói tudo Traz equipamento todo novo, nada disso A ideia que eles trouxeram aqui é muito bacana É totalmente novo? Não, tem uma série de produtos que fazem Mas o que eles trouxeram aqui? O serviço embedado para resolver uma solução que é necessária Eu preciso detectar anormalidades Se uma pessoa caiu no meu estabelecimento aqui A gente está vendo atrás da gente aqui Pessoas passando E está tudo normal, está tudo tranquilo Mas se a gente tivesse uma briga, por exemplo Can you show us a fight? Ou seja, eu estou tentando me matar aqui Olha lá que legal Um comportamento anormal aqui No vídeo, né? Então isso traz a ideia para a gente do seguinte A gente está vivendo uma era Onde tudo isso já existe E às vezes é legal a gente trazer isso para a mesa Jogar isso na mesa e dizer assim Olha, temos uma solução aqui O caso da Isila está aqui A solução está pronta Você usa a sua câmera Você usa o seu hardware Eu faço simplesmente embedar um software ali dentro Te vendo um software Te vendo um serviço Já falamos disso no passado Estamos voltando a isso agora Mais um produto legal que a gente está vendo aqui Na CIS 2022 Estamos dentro do Showstoppers Um evento fechado Que reuniu algumas empresas E aí a gente teve o prazer de conhecer o pessoal aqui Continue vendo toda a nossa cobertura aqui da CIS 2022 Se tiver alguma coisa que a gente pode te ajudar Avise aqui no canal Ou avise nos canais da Crazy Tech Labs Que a gente pode bater um papo sobre novas tecnologias Obrigado